Olá amigos, eu sou o Paulo Oliveira, você já me conhece do rádio, da televisão, estou afastado da televisão já há algum tempo, mais de 10 anos. Mas meus amigos, hoje ocorreu o meu desligamento do Sistema Vezes Mares. Lá eu cheguei em 1987, a emissora estava numa situação difícil de audiência e naquela época nós já éramos campeões de audiência na Rádio Povo de onde nós saímos, justamente para irmos para a Rádio Vezes Mares. Levantamos a audiência da emissora, até hoje, nesses 35 anos, nós liberamos a audiência no Rádio AM. Eu já fui de FM, já fui de televisão e ultimamente estava terminando os meus dias no AM. São 35 anos, só 35 anos do Sistema Vezes Mares, o meu mais longo período na estação de rádio. Então eu quero agradecer a você, meu amigo cliente, meu amigo patrocinador, você, meu amigo ouvinte que me prestigiou durante esse tempo todo. As coisas vão funcionar. Diz o amigo meu que quando Deus tira os dentes, alarga a goela. O meu filho também já foi desligado recentemente, mas já está acomodado. As coisas caminham. Eu ainda tenho, talvez lá, uns 10 a 15 anos de sobrevivência nos microfones. Estou disponível e fica aqui o meu agradecimento. A você, cliente que sempre me acompanhou, a você, meu amigo ouvinte que sempre me prestigiou, muito obrigado de coração, agradeço mesmo. A pancada é brava, pela primeira vez na minha vida aconteceu isso comigo. Estou aposentado, mas aposentadoria não dá para sobreviver. Tenho que continuar trabalhando e vou continuar trabalhando. Espero que você, mais cedo que você imagina, me ouça novamente nos microfones do rádio, se não for do rádio cearense, qualquer outra estação de rádio por aí afora, nós estaremos disponibilizados para qualquer tipo de horário. Não interessa, a mim não interessa. Eu quero é trabalhar, quero continuar trabalhando. A família está grande, os netos chegaram, os netos estão crescendo e vou precisar muito de continuar trabalhando. Muito obrigado, muito obrigado de coração, mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela força que vocês me deram até agora. Valeu? Show!